Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Nós estamos na ABF Franchise, numa feira muito interessante. Agora as franquias inovam com possibilidades infinitas para que o franqueado venda cada vez mais. Essa franquia, por exemplo, que tem o símbolo do urso, tem umas coisas tão interessantes aqui. Duvido que alguma mulher que entre numa loja como essa não queira levar tudo. Tudo que você tem aqui, o que a gente costuma chamar de utilidades e às vezes de inutilidades domésticas, mas são coisas que são imponderáveis para segurar, refrear o consumo humano. Então, por exemplo, olha que coisa legal a gente tem. Isso é básico, né? Esse quadro aqui que representa bem o crack de 29 da época dos Estados Unidos em 3D. Aliás, tem um outro aqui muito legal em 3D, ó. Isso aqui da Kombi. Eu não sei se a câmera está conseguindo pegar a holografia disso aqui. Coisas que... Vem ver aqui. Olha que legal isso aqui. Tem uma campanha. Isso aqui é um copinho. Todo mundo sabe que as crianças derrubam a história do Guaraná, do suco. Aí você põe o suco aqui dentro. O canudinho está aqui, ela toma e aqui põe um snack para poder comer. É um negócio tão simples e tão interessante. Olha que legal. Para fazer espaguete com um aparelho, facas de cerâmica, tudo que você possa imaginar, que as pessoas ficam loucas. Isso aqui é uma das franquias aqui da BF Franchise. E essa aqui está fazendo muito sucesso. É o Feiras e Negócios no Especial, para o canal Bande News da Jau. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina.